Aí gente, esse frango aqui é filho de um pescoço pelado com uma dessas galinhas aí, gigante azul de Jesse. Ele tá bem grande já, em sete meses já tá entrando na fase adulta. Aí as galinhas, provavelmente uma dessas duas aí é mãe dele. Aí eu vou colocar aí pra, no cruzamento aí sair os filhos mais apurados. Essa raça é meio rara no Brasil, difícil de encontrar. Melegante. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.